Oi, oi pessoal! Aqui é o Jimmy e eu tô de volta com mais um vídeo explorando a nova coleção de objetos pra The Sims 4 da Moschino. Então, muito obrigado, Yay Games, por ter me enviado uma cópia antecipada do jogo. E se tu ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever porque tem vídeo novo todos os dias, ok? Vão me seguir em todas as redes sociais que estão linkadas aqui embaixo. Eu já fiz um vídeo mostrando todos os novos objetos, cabelo, roupa e tudo mais, dessa nova coleção de objetos. E muitos de vocês pediram pra eu gravar um vídeo mostrando mais ou menos como é a dinâmica da nova profissão que veio nessa coleção, que é a de fotógrafo de moda. Eu tô muito empolgado pra ver como vai ser, então eu já criei aqui uma sim aleatória, que é a Viviane Almeida. Já usei algumas coisas dessa nova coleção de objetos. Vamos confirmar aqui, então. Eu vou colocar a Viviane no mundo. A gente vai entrar nessa nova carreira e jogar um ou dois trabalhos só pra gente ver como é que é a dinâmica. E assim eu espero que eu consiga ajudar vocês a decidir se vale a pena ou não gastar dinheiro comprando essa coleção da Moschino. Que pelo menos essa nova profissão é a coisa que eu mais tô empolgado, tô bem afim de ver como vai ser. Então eu espero que ajude vocês de alguma forma. Vou botar ela morando em Windenburg, porque é um dos meus mundos favoritos do The Sims 4. Vou botar... Vamos comprar essa casa aqui pra ela. Vai ser tudo direitinho. Eu amo o Windenburg, saudades de o Windenburg, inclusive. Mas vamos lá, ela vai entrar aqui. Vou botar uns cheats pra gente já poder comprar câmera e essas coisas. Mas vamos ver se precisa mesmo pra começar a trabalhar. Muito bem, muito bem, muito bem. Viviane Almeida acabou de chegar na sua casa nova. Já vou ter que botar algumas coisas aqui na casa, pessoal. Vamos ter que botar um computadorzinho pra ela poder pegar o trabalho, eu acho. Vamos fazer isso aqui, não ser um quarto. Ser um escritório. Vamos botar, então, tudo aqui bem rapidinho. Uma mesa nova qualquer pra ela aqui. Um computador. Só pra ela ter um computador mesmo. Não sei se precisa pra essa profissão, mas acho que não. E uma cadeira qualquer, ok. Ela pode pegar o trabalho pelo celular também, mas eu prefiro fazer sempre no computador. Vamos lá, então, procurar emprego. Porque, pessoal, essa nova profissão é uma profissão de freelancer. Ou seja, a gente tem que vir aqui pegar a profissão de autônoma. Com isso, acho que já dá pra escolher aqui? Não, tá. É autônoma. Agora a gente tem que escolher uma das agências. E é agora que tem essa nova profissão que tá aqui, ó. Profissão de fotógrafo autônoma da moda. Estilo de amanhã. É uma das agências, então, a gente vai ter que ficar olhando os trabalhos que a gente tem disponível. Vai ter que fazer aquele preparo pra ir trabalhar. Eu acho que vai ser assim, pelo menos. Vamos ler o textinho aqui, ó. O estilo da manhã te representa e tem as sessões de fotos que você precisa. Claro que você pode acabar fazendo o catálogo de uma loja de departamento. Mas se trabalhar bastante, poderá fotografar a próxima coleção de alta moda e ser usada pelas servidades no Prêmio Estrelato. Contrate modelos, selecione as roupas, coloque os modelos nas poses apropriadas e capture a magia. Construa um estúdio fotográfico doméstico ou leve sua câmera e tripé até algum lugar para tirar as melhores fotos. Não se esqueça de se promover enviando suas fotos para o seu Instagram de moda. Acho que vai ter uma dinâmica bem legal, pessoal. Então, pera aí que a gente já pegou ela aqui. Vamos ver o que a gente tem de trabalho que a gente pode fazer, ó. Clicando aqui, a gente tem uma lista de todos os trabalhos disponíveis para essa profissão autônoma. Por enquanto, que a gente está no foto nível 1, esses são os disponíveis. Mas à medida que a gente for ganhando mais pontos, vocês podem ver que vai tendo mais opções que vão pagar mais simoleons. No primeiro nível, paga 488, 300 e pouco, 200 e pouco. Vai variando. Tem aqui estudo de vestuário do professor genial. Não parece coisas muito legais, por enquanto. Vamos pegar essa aqui, ó. Casual e estiloso. Sims e estilosos precisam mostrar estilo ao passear pela cidade e também ao mostrar... E também ao tirar o lixo. Tire algumas fotos de Sims fazendo uma pose pensativa com ótimos trajes casuais. Vamos pegar essa, então. Começa... Ah, aqui tem, ó. Tem o prazo do fim, não tem o prazo do início. Então, é tirar fotos de Sims com uma pose pensativa, ter foto aprovada e postar no Instagram da moda. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, peça para o seu modelo vestir um traje apropriado. Então, use a câmera e o tripé para fotografar esse sim. Então, peraí. Vamos botar mais um Motherload aqui pra ela. Vamos comprar, então. A câmera e o tripé, que são as coisas que ela precisa pra poder seguir nessa profissão. A gente vai poder ir pelo mundo e achar os Sims. Eu acho que a gente tem que montar um estúdio aqui na nossa casa. Vou botar as coisas da Moschino. Aqui tá o tripé. Eita, ó o bug de Sims 4. O que que é isso? Eita! O Sims 4 bugou geral ali, gente. Vocês viram aquilo ali? Nova atualização, novos bugs, não é mesmo? Vamos levar essa câmera aqui dela, então. Então, muito bem. Vamos botar isso aqui no inventário. E no inventário o tripé também. E já não vamos perder tempo. Vamos direto viajar pra Windenburg e ver se a gente pode fazer qualquer sim. Ou como a gente tem que fazer isso exatamente. Não sei se pra contratar modelo a gente pode pegar sim os aleatórios na rua. Não sei. Vamos vir aqui pra um barzinho de Windenburg. Vamos ver se a gente descobre como funciona. É a primeira vez que eu tô jogando com essa nova profissão também, gente. Muito bem, a gente chegou aqui no mundo. Já tem uma pessoa ali. Vou botar aqui tirar foto de... Vamos tirar foto desse Baco Jung aqui. Vamos ver se isso conta alguma coisa pra gente ou não. Baco, tu não tá muito casual. Baco, uma beleza. Vamos tirar aqui igual pra ver. Vamos botar aqui. Foi uma fotinho do Baco. Peço esse modelo, então use a câmera e o tripé para fotografar uma pose pensativa. Então, peraí. Ah, aqui eu posso, ó. Tá, 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 tá. Então, peraí. Antes disso, eu tenho que pedir pra trocar de roupa. Tu vai ser o nosso modelo, Baco, Jung. Vamos botar a roupa casual dele. Já é essa aqui, na verdade, né? Você vê que isso aqui é mais casual ainda. Faz uma pose bonita aí pra mim, Baco. Isso não é muito pensativo, é? Isso aqui é o que? Pensativo, vai. Isso aí, Baco. Quero uma pose pensativa. Isso aí é ele pensativo. Ô, Baco, eu achei que ia sair uma foto melhor, hein? Vamos tentar chamar alguém pra ele lá na nossa casa mesmo. Colocar isso aqui no inventário. Vamos pra casa e ver se a gente consegue mexer nisso aqui melhor. Porque eu não entendi como faz muito bem isso aí, não. Já que a gente tá com dinheiro, vou botar as coisas do estúdio aqui. Até pra gente ver como fica. Muito bem, montei um mini estúdio aqui pra ela. Vamos botar, então, o tripé aqui atrás. Aqui atrás o tripé, aqui. Mas eu quero tirar foto das pessoas, meu Deus. Deixa eu ligar pro Baco e vir aqui, então. Não posso vir aqui e tirar foto de Baco. Vai lá, Baco, Jung. Vamos lá. Foi embora, Baco. Ô! Tá, mas ele voltou, peraí. Tá ótimo, Baco. Pode ficar assim mesmo. Tá muito bonito, viu? Linda foto, Baco. Arrasou. Muito. Sucesso essa nossa foto. Ela ganhou nível de canto agora, mas ela nem cantou. Enviar foto para aprovação do cliente. Peraí, essa aqui, né? Autônoma. Enviar foto para aprovação do cliente. Vamos ver. Ó, apareceu mais uma pessoa aqui. Vou tentar tirar mais uma foto dele. Vamos vir aqui, ó. Para tirar uma fotinho dele. Deixa eu tirar esse negócio um pouco mais para trás, para aparecer o fundo assim. Vou pedir para tirar a foto do Jerônimo Delgado aqui. Quero uma pose pensativa, Jerônimo. Ah, aqui. Ah, eu tenho que apertar aqui e pedir para atualizar. Hum. Tá, agora eu acho que vai. Vamos ver se agora foi a foto pensativa. Ah, Itara. Isso que eu estava fazendo é errado, então. Mas eu... Eu não posso enviar a foto. Ah, não. Tem que ser aqui no inventário, né? Essa aqui é a foto dele. Autônoma enviar para aprovação do cliente. Mas deixa ele... Se bem que eu já enviei a foto, tá? Foto foi enviada, ok. Depois tem que postar essa foto no seu Instagram. Tá, agora tudo faz sentido, gente. Tinha que atualizar a pose. Agora é só selecionar aquele botãozinho. A rejeição nunca é fácil. O cliente não acha que essa foto serve. Você pode ver uma fotografia diferente? Difícil, 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 Jerônimo Delgado te agradar. Vamos lá. A gente tenta de novo. Pronto. Vamos ver se essa aqui ele vai gostar mais, né? Espero que sim. Preciso virar agora? Tudo bem. Vamos vir aqui. Autônoma enviar para aprovação. Vamos ver se agora vai. Vai lá dormir enquanto isso, enquanto a gente espera a aprovação dele. Ah, rejeição nunca é fácil. Tá difícil. Vamos ver se essa ele vai gostar pela porta. Olha, parece que ele tá esquiando para dentro de casa. Vamos enviar para ele isso aqui. A correspondência foi entregue. O cliente aprovou sua foto. Que foto fantástica. As fotos aprovadas chegam pelo correio. Então verifique sua caixa de correio e publique a foto online no seu Instagram da moda. Vamos pegar a correspondência. Autônoma. Postar no seu Instagram da moda. Essa aqui, ó. Vamos ver se isso tudo já vai contar para completar o trabalho e quanto a gente vai ganhar. Acho que a gente vai ganhar essas 488 mesmo. Ó, publicou. Ganhamos 585 simoleons. A foto de Viviane recebeu tanta atenção positiva que o cliente decidiu usá-la em sua próxima campanha internacional de marketing. Não há pagamento extra, mas essa é uma ótima divulgação para a Viviane. Ela tem 60 curtidas. Ou seja, pessoal, a gente terminou de fazer o trabalho dela aqui. A gente já pode procurar um novo trabalho. Agora tem novas coisas. Como a gente não tem nível alto de foto ainda, a gente tem que pegar essas coisas mais fraquinhas. Olha, mas tem que pagar 6 mil simoleons aqui. Eita! Todos os dias a maioria dos sims acorda e veste roupas. Mas a maioria dos sims poderiam ter um pouco mais de estilo. O cliente pediu fotos de sims em trajes casuais para mostrar que hoje em dia todos podem andar na moda. 6 mil simoleons, gente. Ah, tá, ó. Mas é a mesma coisa, pessoal. Tem que tirar fotos de 5 sims em trajes casuais, mandar para o cliente para ser aprovada a foto e ir publicando todas as fotos. Mas paga 6 mil simoleons e a gente tem até sexta-feira para fazer isso. Pessoal, só para testar aqui, eu coloquei um cômodo pronto que veio com essa coleção de objetos, que já é um estúdio de foto. Daí eu vi que esse item aqui a gente pode trocar para a paisagem que a gente quiser. Eu vou deixar ele por enquanto como arco-íris mesmo, que eu achei o maior por dentro. Ai, que legal esse. E tem o de... Ai, olha, tem muitos. Eu vou botar o de luzes verticais. Ou parede cúbica. Não. Vou botar o de luzes... Vendo estrelas. Fofo também. Não. Vou botar o de luzes, esse aqui. Todos eles para serem de luzes verticais. E se a gente botar a marca do modelo, a gente pode vir aqui e contratar modelo de moda. Então era isso que estava faltando, pessoal. Tem que colocar sempre a marca do modelo. A gente pode pedir para ele posar e tudo mais. Falou que está tudo pronto para o close dela. Então vamos vir aqui. Pedir para posar. Acho que ela já vai lá automático. Chegou lá. Muito bem. Posso pedir para trocar de roupa. Vamos pedir para trocar de roupa, obviamente. Vamos botar uma roupa da Moschino aqui para ficar bonita. Tá, agora sim vou tirar uma foto bonita da Alice só para ver como fica com o fundo. Olha que bonito que fica mesmo, gente. Não, vamos deixar sem fio nenhum. Só poderia estar mais clara um pouco a foto, mas tudo bem. Vamos deixar assim, ó. Bem na cara dela. E tirar com flash. Só para ver como fica a foto. Maravilhosa, Alice. Mas, pessoal, eu quis mostrar também um pouquinho só dessa parte para vocês verem como é que é direitinho quando a gente chama o modelo e tudo mais. Porque eu não tinha visto aí a marcação e o fundo ficar mexendo. Como vocês estão vendo. Achei muito fofo. Como será que o arco-íris mexe? Fica mexendo também assim. Fofinho, fofinho demais. Acho que com esse vídeo, pessoal, deu para ver como ficou essa dinâmica dessa nova profissão de freelancer. O que é que houve que tu está triste? Tu acabou de ganhar um dinheirão se o Instagram da moda. Ah, acho que acabou de ganhar um pouco de dinheiro. Mas deu para ver direitinho como vai funcionar isso. Claro que com o tempo a gente vai pegando trabalhos mais interessantes. Preparar palco, etc. Vai ter que mudar o fundo. Ligar a luz. Ser uma dessas tarefas. Mas eu vi que muitos de vocês estavam na dúvida de como era essa nova profissão. Então eu fiz esse vídeo para tentar esclarecer um pouco mais. E mostrar como é a dinâmica, de fato, de jogar com um sim sendo fotógrafo de moda. Eu achei bem legal. Tem uns trabalhos que pagam bastante. Depois se paga seis mil e pouco. Achei um pagamento bem bom. Só que as tarefas são um pouco demoradas. Mas acho que com um nível de foto mais alto, os clientes vão aprovar com maior facilidade as fotos também do nosso sim. Só que a gente não vai ter que ficar enviando tantas vezes assim. Mas enfim, me digam aí o que vocês acharam. Se vale a pena ou não comprar a coleção de objetos para ter essa nova profissão. Eu achei bem legal. É um bônus legal ter uma coleção de objetos isso. Já que não veio tantos itens assim. Mas não sei se vale a pena, né? Isso é por vocês o julgamento de valor ou não da coleção de objetos, gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais. Deixem um like e comentário no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.